Qual é o perfil do fumante? E no Brasil, 99% dos fumantes que se declaram religiosos são? É a vergonha pra nós, mas é verdade. Nós somos daquela turma que foi no teatro. Católico. Ah, eu não me incomodo, eu não vou ficar mexendo na vida do outro. Por que é preciso se tornar público? Porque eu vou dar o outro direito de cobrar de mim. Imagina se um dia um de vocês me visse com o cigarro na mão. Já não, não pode ser, ué. Esse padre vive descendo além do cigarro? Ao falar, eu sou conta. Ao dizer, eu não fumo mais. Primeiro lugar, eu estou rompendo com o demônio. Ele vai ficar doido, mas estou rompendo com ele. E para que eu não recaia, eu torno essa decisão pública. Porque aí as pessoas poderão cobrar de mim. O que as pessoas quando tentam parar de fumar faz, é escondido. Compra lá um emprasto sabiá que tem agora. Prega nas costas, pega na coluna, pega na perna. Mas não conta para ninguém. Tem medo. Ah, mas e se eu falar que eu parei? E depois eu recaí. Ou seja, nós estamos criando um medo do futuro. E é isso que um cardido faz. É a ideia do elefante. O elefante tem a lembrança de que quando ele tentava soltar-se daquele pedaço de pau, a corda prendia e machucava. A lembrança do que ele sofreu faz com que hoje ele continue amarrado. Ele está condicionado. E o demônio faz isso conosco com um cigarro. Com qualquer outro pecado, qualquer outro vício, interior ou exterior.